Hoje vai ter provador e vai ter tour, então dá uma olhadinha no que tem de novidade aqui. Eu vou começar mostrando pra vocês as novidades, vamos. Gente, olha essa bolsa com pelinho, essa Zara tá com muita coisa diferente. 1690, e ela tá com um pelinho assim, super diferente. Super diferente, e essa Zara tem várias coisas expostas aqui, diferenciadas, sabe? Olha esse tricô, por exemplo, eu nunca tinha visto, é um colete com uma bolinha alta, assim, olha. Eu nunca tinha visto assim, 1690, deixa eu focar. Focou? Não ficou? É, 1690. Super diferente, e tem muito o jeans, muito, muito jeans. Esse jeans, olha que maciozinho, será que dá pra sentir? Bem macio, deve ter bastante algodão nele. Ele tá 1690. E estamos com problemas de foco hoje. Borrochics, lurex, isso aqui devem pinicar, é, pinica. Ah, nossa, pinica muito, amigas. Nossa, pinica, pinica. Gente, essa estampa é muito antiga de cigana, sabe? Da época da saia cigana. Quem é da época da saia cigana? 1990. Muito da época da saia cigana. Aí aqui tem uma outra, e ela tá no azul, assim. Enfim, aí esse relácio me chamou a atenção, esse roxinho. Aqui tem um cardigan. Isso aqui é uma coisa meio chanel. E ele me chamou a atenção, olha, camisa de bo... Eu tenho uma camisa assim de brechó, branca, igual. 1290. Esse aqui é de jeans, tá aquele jeans bem molinho? E aí vem com uma calça também. Nossa, a calça deve ser uma delícia, amigas. Esse vestidinho me chamou a atenção, meio chanel. Será que eu provo? Vou provar. É 1990. Vamos provar como é que fica? O que vocês dão pra ele? Olha com esse sapato azul que lindo que ficaria. Que combinação bonita. Vamos ver se ele fica bonito no corpo. Aí aqui, dando continuidade pros borros chiques. Aqui tem um coletão desses de pele forrado. Será que isso aqui chegou no Brasil agora no inverno? Ou é mais coleção nova? 3.190. Deve ser nova essa coleção, nunca vi. E aqui tem uma saia de couro fake, tipo verde musculo. Dá uma olhada nisso. E dá uma olhada nesse coletinho, hein, jeans. Gente, isso aqui também dá pra mandar fazer. Eu sei que vocês me xingam, que... Mas dá pra ir na costureira. 1.690, mas é lindo. Lindo e lindo com uma saia beige, assim. E essa saia, ela é de suede. Bem, 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 bem suede. E ela tem bolsos laterais, essa saia. E ela é mais reta. Ela não é godê, não. Aqui tem uma saia godê. E é em couro fake, dá uma olhada. Essa saia godê, olha que linda. Ela tem todos uns recortes, assim. E ela vem com uma blusinha de renda entre... Olha essa blusinha, malharias. Com renda. E um fio, uma linha bem bonita. 1.990. Ela tem, ó, um detalhe de manguinha aqui. Um decote lindo, enfim. Eu vou pra uma regata parecida com essa pra gente ver como é que fica. Já, já. Eu tinha feito um tour pelos calçados. Há pouco tempo. Mas, gente, não tinha esse tipo de calçado. Olha isso. Tratorado, tipo um sapato... Mucacinho. Como chama isso? Um jeans? Que loucura. Ele tá por 1.990. Nossa. E aí tem ele no preto também. Aí tem uma linha toda rockstar aqui, ó. Toda de couro, de taxinhas. 1.790. Uma camisa com taxinhas. Aí aqui tem um colete meio vestido lindo. 2.490. E ele vem com o cinto. E tem uma ombreira. Nossa, ele deve vestir muito legal. Olha. Ai, já quero provar também, gente. Meu braço tá caindo. Gente, tanta coisa que eu peguei pra provar. Olha essa linha prata, amiga. Amigas. Essa Zara tá babado. Espacial. Ai, é jeans? Ai, nossa. Não, não é jeans, mas é uma coisa dura. Ó, um tacinho bem duro. 2.490, joqueta. Depois a calça. Ai, não sei. Eu acho que separado fica legal tudo junto, não. Talvez a calça ache mais interessante. É tipo um jeans mesmo. Tipo um jeans. E aí, tá gostando desse vídeo? Tu é novo por aqui? Caiu de paraquedas? Então me segue. Se inscreve nesse canal. Toda semana tem dois vídeos novos. Com muita tendência. Vlog de viagem. Vlog de vida de modelo. Aqui pela Tailândia e pelo mundo. Eu mostro tudo o que eu vivo. E tudo o que eu vejo aqui pelos shoppings. Arroba Camila Grando no Instagram, no TikTok. Esse vídeo tá recheado de tendência. E aí, no final eu faço um provador maravilhoso. Cheio de peças aleatórias que eu achei nessa Zara. Diferentona. Então, continua assistindo. Aqui tem um conjuntinho. Que é uma blusa de golinha rolê. E uma calça. E ela é bem fininha. Bem fininha. Quase transparente assim. Deixa eu ver quanto tá a blusinha. 990. Também coleção nova. E a calça laridinha. Parece que vai ficar mais curta assim. Mas eu gostei desse tempo. Achei bem interessante. Olha. Olha o tanto de jeans que tem aqui, gente. Tem muito jeans. Tem tipo uns coletes assim com esses ilhós. 1690. Depois tem calça. No mesmo estilo. E olha essa quantidade. Eles deixaram tudo separadinho aqui. Os jeans. Os tops. As jaquetas. Enfim. Olha esse top aqui bonitinho. Ajustando com fivela. Assim. Ai, gente. Eu sou apaixonada, né? Lindo esse. 1290. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Ele é assim na frente. E atrás de ajustar. Ah, não. Essa é a frente. Olha que lindo. Diferente demais. Aí tem as botas em jeans também. Enfim. Esse shopping aqui. Ele se chama Ciano. Ele é bem turístico. É um dos mais turísticos. Então eu acho que por isso que tem tanta roupa diferente. E também tem roupa de inverno. Porque eu nunca vi roupa de inverno aqui. Vamos mostrar pra vocês como é que tá o manequim. Olha. Inclusive com uma flor de jeans no pescoço. Um top. Uma saia. A bota. Essa calça também meia bag. E olha. A mistura com aquele top e um cinto. Quantidade de jeans que temos. Temos de tudo. Ah, e uma coisa já que eu tô fazendo tour. Eu não ia fazer tour hoje, tá? Mas aí eu me emocionei porque essa Zara aqui tem muita coisa. Então vamos aproveitar. Eu vou mostrar porque ela tá toda setorizada. Tem tipo saia lápis. Muito colete de folhetaria. De todos os jeitos. De todos os tipos. Isso aqui eu sempre aconselho. Comprar onde? No Bresson, né? E tem a proposta de look. Que é um tricô. Eu tô achando estranho que tem tanto tricô aqui, ó. R$1.990 com uma saia pliçada. Enfim, isso aqui tá muito diferente. Demais. Ó a saia. Ela tem esse cos. E ela é toda pra essa dona pesadíssima. Vamos ver o valor dela? A saia tá R$4.490 também, né? Super diferente. Ah, olha aqui. Olha um tricô. Uma camisa com a gravata. Gente, é muita gravata que eu tô vendo. E eu não tô brincando. Essa Zara é imensa. Imensa. Eu vou mostrar assim, ó. O quanto eu puder. Porque tem muita, muita coisa. Enfim, o provador vai ser bem especial também. Quero ver como é que fica esses looks de alfaiataria. E olha como é que tem umas propostas de looks bem diferenciadas. Umas camisas, assim. Eu tenho uma camisa assim azul. Sempre uso, né? Se você me segue. E olha o tamanho das botas jeans. Gente, enormes. Umas botas. Botas overs. Na outra Zara que eu mostrava pra vocês, não tinha. Eu vou deixar até o nome do shopping aqui pra vocês. 3.790. Eu já vim na Zara masculina aqui. Mas nunca tinha vindo na feminina. Então tem tanta coisa pra explorar ainda nesse mundo. Que locura. E olha essas blusas todas drapeadas de alfaiataria. 1.490. Depois tem assim, ó. De gola boba. Nossa, super diferenciada também. Eu amo um jeans daqui também. Por causa do comprimento. Sapatilhas. Olha esse conjunto meio mil mil jeans. Ai, uma calça ao contrário. Dá uma olhada. Esse é também nunca que eu tinha visto. Gente, tem tudo aqui. Tá passada. E aqui tem um conjuntinho. Frente única com um tecido diferente. Ai, já não gosto muito. Foi uma tentativa. Tem uns blazer cropped ainda aqui. Vamos ver o valor. 2.490. Aqui aqueles coletes de forradinhos, assim, de inverno. Vamos ver o valor. É 1.990. Bem aqueles de feio. Gente, eu acho assim muito feio. E olha aqui uma saia com cos duplo. Como se fosse com uma cueca por baixo. Gente, tá se usando muito essa sobreposição. Ai vem com conjunto. Eu queria provar, mas não tem meus tamanhos. Esse aqui se tem XL. É 1.990. Dá uma olhada nisso. É a saia de alfaiataria com uma cueca por baixo. E aí tem a blusinha, assim. E aqui tem uma coleção toda estofada de metal. É metal, assim, é isso, né, gente? Super pesada. Alcochoada. Nossa, que coisa diferente. Vamos ver. 2.490. Olha isso. Tipo, tem uns bolsos grandes. Se quer pra dar um nó, eu acho, na cintura. Tava eu aqui editando esse vídeo. E aí eu resolvi procurar no site como é que fica esse vestido vestido no corpo. Porque eu não provei ele. E, gente, tomem cuidado. Porque no site tá lindo. Gente, vocês não acham que essa foto tá bonita? Mas dá uma olhada como ele... Volta o vídeo. E dá uma olhada como é que ele é estranho. Então tem que tomar muito cuidado. Porque no site as peças são perfeitas. Mas na vida real é um pouco diferente. E aqui um coletão, olha, verde militar também. Todo de metal a ser com uma calça. Não uma saia. Ah, é uma calça. Não sabe o tamanho disso. É uma coisa meio japonesa, eu acho. Aproveitar pra limpar a câmera. Esse tour ficou especial. Espero que você tenha gostado. Mas provador, se não... Gente, caiu alguma coisa aqui. Da festa da uva, é essa Zara. Tinha uma menina provando roupa no meio da loja. E ela é asiática. Não sei de onde. Ela é turista aqui. Que dá pra perceber. Ela tava botando calça por cima da saia. Mas, enfim. Eu amo alfaietaria. Então eu quero começar provando uma alfaietaria diferente. Com um corte diferente. E você só vai ver no próximo vídeo. Um beijo, tchau. E te vejo no próximo. Espero que você tenha gostado. Comenta com emoji. Com coração. Qualquer coisa que já me ajuda muito, tá bom? Eu te vejo no próximo. Um beijo, tchau. Tchau.